Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Ai, eu gosto tanto quando tá batendo esse solzinho aqui nas plantas. Dá uma sensação tão gostosa. Ai, não sei explicar. Eita! Eita! Vamos na cozinha. Vamos na cozinha, vamos comer. Vamos lá comer. Eita, sai trombando tudo. Querem comer um troço muito gostoso, mas nada saudável. É isso aqui. Isso aqui é... Olha minha unha, gente. Isso aqui é sucrilhos com leite em pó. Gente, é bom demais. Agora a gente comeu uma ameixa pra compensar. O salomão fica só de olho, mas não come, gente. Não come fruta. A única fruta que ele gosta é banana. E de vez em quando. Gente, eu tô aqui na função. Eu acabei de lavar essa roupa aqui. Hoje tá um tempo muito esquisito. Tá frio, né? Virou tempo hoje. E eu vou pôr pra secar. Então, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre a parte da secagem. Se demora muito, se seca mesmo, se encolhe. Aquelas coisas. Apesar de ter um vídeo aqui no canal só sobre isso, eu vou mostrar na prática agora pra vocês como que eu faço. A quantidade de roupa que eu coloco quando eu uso a secagem. Então, eu vou secar aqui agora. Vou mostrar pra vocês, tá? Acabei de tirar da máquina. Eu ia estender aqui, mas aí resolvi secar. Porque eu já sei que hoje já era. Hoje não vai secar isso aqui capaz de ficar com aquele cheirinho ruim. Então, vou mostrar pra vocês. Então, terminou de lavar. Fiz a lavagem normal, ó. Tem uma calça jeans. Pra gente ter uma noção da quantidade, do tempo que vai demorar. Camiseta aqui, ó. Do trabalho, do franquinho. Então, tem uma. Tem outra aqui que é igual, ó. Duas. É camisa polo. Essa camiseta, três. Tem mais uma camiseta aqui, quatro. E tem meu pijama aqui, ó. Que tem essa camiseta aqui também, cinco. Então, são cinco camisetas. E os shorts do pijama. Então, já tá lá a calça jeans. Vou colocar aqui camisetas. Eita não botar tão embulada, que aí seca melhor. Mais uma. E o pijama. Então, são cinco camisas, a bermuda do pijama e a calça jeans. Aí, aqui, eu vou colocar na secagem de algodão. E aqui, eu vou colocar pela secagem manual. Porque não vai demorar tudo isso aqui, não. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou pôr uma hora e meia. Eu acho que é o suficiente. E pronto. Daqui uma hora e meia, eu volto. Pra mostrar pra vocês se secou. Se a gente vai precisar por mais tempo. Muita gente pergunta pra mim também, sobre... Ai, Carol, tem que deixar a torneira de água ligada. Tem, tem que deixar, gente. Porque ela joga um vapor aqui de água quente, durante a secagem. Então, a torneira é sempre aberta, tá? Daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês. Hoje é dia de dar banho aqui nas meninas. Meninas, já comecei por essa aqui, ó. Gente, o tamanho dela. E olha só, ó. Tá cheio de brotinho. Então, por enquanto, ela tá bem nesse vaso. Então, eu não vou mexer, né? Em algum momento, eu vou ter que trocar ela desse vaso. Mas, por enquanto, deixa ela aqui. Vou levar pra lá. Trazer a outra. Trazer a outra. E uma hora e meia depois, a máquina desligou aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou a roupa seca. Olha, até embaçou a lente da câmera. Tão quente que tava. Então, eu fui conferir se essas peças que eu tinha colocado iam precisar de mais tempo. Se estavam todas secas. Se tinha alguma parte que tava molhada. Então, eu fui conferindo uma por uma. A primeira camisa saiu seca. Eu fui até buscar uns cabides que eu já queria pendurar. E eu vou mostrar pra vocês aí. Se você quiser, você não precisa mais passar. Pelo menos, foi o que aconteceu aqui em casa. Depois que a gente seca as roupas na máquina. Elas já saem tão quentinhas. Tem um truquezinho de você dobrar já na hora e dar uma alisadinha. E aí, fica 100% passado. Mas saíram todas as peças secas, gente. Inclusive, a calça jeans, ó. Tava conferindo a barra, né? Porque é mais grossa. Na barra, pra ver se tava molhada. Mas não. Saiu tudo seco. Então, uma hora e meia foi suficiente pra secar essa quantidade de roupa. Olha, aí eu já dobro. E aí, eu já dou aquela alisadinha. Olha como ficou o pijama. Fica sem nenhum amassado. Se você fizer isso na hora que você tira da secadora, já fica perfeito. Você já pode guardar na gaveta. E as camisas, você também já pendura, ó. Calça, camisa. Eu pendurei a calça, ó. Já pra ela já desamassar o que tava. O amassadinho que tava. E aí, as camisas, ó. Polo. Já pendurei as duas. E filmei aí bem de pertinho pra mostrar pra vocês que ela não sai amassada. Então, fica... Se você pendurar e já dar aquela esticadinha, é o suficiente. Gente, olha a cara da cidadã. Tô aqui com o meu pijama novo. Que eu ganhei de aniversário. Tô toda uniformizada. Gente, eu tô rindo aqui, mas a vontade é de chorar. Faz dois dias que eu tô de cama com muita dor na lombar. Eu nem tô aparecendo lá no meu Instagram de tão atacada que tá. Com a cara cheia de espinha. Assim, gente. A conta chega, né? Eu falei isso ontem pro Franquinha. Eu falei assim, olha, o preço que eu tô pagando tá alto. Como eu queria não tá pagando esse preço pelas minhas más escolhas agora. E, obviamente, eu tô falando do excesso de peso, de tá muito gordinha e tal. Já faz um tempo que eu venho carregando essa dor nas costas. Então, ela vai e volta, vai e volta. E essa semana... O ponto de eu ficar literalmente deitada de barriga pra baixo. De não conseguir sentar, de não conseguir fazer as coisas. Ontem foi o pico, né? Da dor. Olha a olheira que eu tô... Ontem foi o pico da dor. Eu tava na cozinha e eu fui dar comida pro Salomão. Então, eu fui colocar o potinho dele no chão. Eu tava sozinha aqui, gente. Quando eu agachei, eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar de jeito nenhum. Gente, de jeito nenhum. Eu chorei sozinha no chão da cozinha. Até eu me agarrar lá na pia e conseguir ficar de pé de novo. E tomando remédio forte pra dor e tal. E nada. E, à noite, o Franquinho chegou do trabalho. Ele fez uma massagem, assim, na minha lombar com um óleo. E ajudou. Parece que eu senti que soltou, assim, sabe? Os nervos, os músculos. Eu senti que ajudou bastante. Eu consegui dormir bem. E hoje tá doendo menos. Tá doendo ainda. Mas tá doendo menos. Eu tô aqui quietinha. Eu tava doendo tanto, gente. Ao ponto de eu não conseguir ir pro pronto-socorro. No estado que eu tava ontem, eu só conseguia ir de SAMU. Sério. Eu não conseguia. Porque, posto de saúde, você vai pra ficar sentada lá três horas no mínimo. E eu não consigo ficar sentada. Então, hoje eu já tô conseguindo sentar um pouquinho. Tô feliz que a dor tá passando. Mas, ai, Carol, por que que você tá comentando isso? Porque esse é o meu propósito, gente. É de passar pra vocês a verdade. A realidade. Pra vocês que precisam também. Pra vocês que querem se identificar com alguém real. Então, eu tô em processo de mudança. Eu sei que tá demorando. Eu sei que quem me acompanha mais tempo, talvez nem acredite que eu vá mudar. Às vezes eu mesma duvido, né? Duvido de mim. Mas, é um processo. E eu tô engatinhando nesse processo. E eu tenho certeza que eu vou vencer isso. E vou compartilhar essa vitória com vocês. A primeira vitória eu já consegui, que foi entrar na academia esse ano. Eu falei isso no comecinho do ano e eu não tive condições. Mas, eu ganhei de presente faz um mês e meio e eu tô indo. Então, assim, só isso já é a motivação que eu precisava, sabe? Isso, gente. Então, se você não tá nesse estágio que eu tô, tenta fazer alguma coisa por você antes, sabe? Não seja sedentária, pratique uma atividade física, se mexer, sabe? E cuidar de você. Cuidar do seu corpo. Porque a conta vem, minha amiga. E a conta é alta pra caramba. Eu tô sentindo assim que a conta veio. Eu não tive condições de pagar e tô lavando prato na cozinha pra pagar a conta. É tipo isso, sabe? A conta tá alta, mas eu vou conseguir vencer isso aqui. E eu vou melhorar e vou continuar na academia e vou compartilhando com vocês. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!